Bom, 2 horas e 54 minutos, você acabou de assistir aí com a gente ao Sala de Notícias, que hoje mostrou a história de uma repentista, a Wanda Pinheiro, que teve a casa interditada após a enchente que atingiu a cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011. Então, o documentário mostra exatamente esse retorno dela à casa, em fevereiro, um mês após a tragédia, e tudo estava intacto, ela sai de lá só com a televisão, né, e mais nada. Então, o engenheiro Marcelo Abeleira, que é do Núcleo de Pesquisas e Projetos da Defesa Civil do município, aqui do Rio de Janeiro, acompanhou o programa com a gente. Queria, inicialmente, perguntar, Marcelo, qual foi a sua impressão sobre o programa, sobre esse drama que a Wanda Pinheiro viveu, mas que muitos outros, milhares, viveram da mesma forma? Bom, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer ao Canal Futuro a possibilidade de nós estarmos aqui falando sobre esses assuntos. O que a gente vê na reportagem foi uma tragédia de proporções inimagináveis no Brasil, a região serrana que sofreu ano passado, a gente não imaginava uma coisa daquele tipo no Brasil, e mostra pra gente o poder, a força da natureza, a força das catástrofes que podem atingir cidades, às vezes despreparadas, populações despreparadas. Isso reforça cada vez mais a necessidade de atuarmos na prevenção, a prevenção e a preparação dos moradores. Então, os desastres a gente não vai conseguir eliminar, mas se a gente tiver uma boa prevenção, uma boa preparação, muitos deles vão ser reduzidos em intensidade e até em número. O que faz a Defesa Civil interditar uma casa? Olha, a casa, são vários fatores. O fato dela estar em uma área de risco, a região ser de risco, isso é um dos fatores. Outro fator é a casa, a própria estrutura do imóvel em si. Isso pode, numa vistoria nossa, a gente avaliar que a casa está numa situação que não é segura e interditar o imóvel. A outra questão é a questão da área. Nós temos no Brasil muitas ocupações em área imprópria, é um problema social do Brasil, um problema habitacional que tem que ser sempre visto. Defesa Civil não pode ser visto só como questão de aluguel social, questão de mantimentos, de abrigos. Ela tem que ser visto em toda essa área. Não se pode falar de Defesa Civil sem trabalhar a questão da ocupação e uso do solo. No caso dela, ela recebe o aluguel social, o que dizia também no final da reportagem. É, no caso dela, ela recebe. Ali a gente até vê uma situação, como eu falei anteriormente, o desastre da região serrana foi totalmente atípico. Então, a gente vê ali uma região que não era muito densamente ocupada, era uma região até natural. Foi um desastre que atingiu regiões não ocupadas, regiões ocupadas, regiões naturais. A gente vê vários exemplos disso em Friburgo, em Teresópolis. Então, foi um desastre, sim, que mostra realmente que a gente tem que estar sempre preparado, sempre trabalhando essa questão de prevenção com todos. Como engenheiro civil, você já deve ter visto muito o absurdo por aí, né, no que diz respeito à sustentação mesmo de uma casa, ou a que ponto a pessoa chega... Claro, e a gente entende muitas vezes em nome da sobrevivência, né, em não ter um lugar para onde ir, ou então achar que o aluguel social não atende as necessidades dela, né, não ser incluída num programa. A pessoa acaba fazendo aquele reboco, colocando uma massa corrida, né, dando aquele jeitinho. Que tipo de orientação você dá nesses casos? É, tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes isso pode mascarar um problema, né. Primeira coisa que a gente tem que observar numa rachadura, em alguma coisa desse tipo, é se o problema é em um elemento estrutural, né, ou seja, num pilar, numa viga, numa laje. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa tem como identificar isso sem necessitar de um engenheiro, digamos assim? Olha, um outro problema também é que muitas dessas construções, elas são feitas de forma irregular, sem um adequado acompanhamento técnico. Então, a gente até falar de elemento estrutural, às vezes a casa não tem um elemento estrutural. A própria parede é que sustenta a casa. Então, quer dizer, aí o problema é maior ainda. Qualquer tipo de rachadura já é um indício de que a casa está em problema. A gente está mostrando aqui imagens do documentário que foi exibido agora há pouco, da casa dela, que aparentemente está intacta, né? Exato. Isso confunde muito o morador? Confunde, confunde. O que acontece ali são as duas questões que eu falei, né? A questão estrutural da casa e a questão da área em que ela se localiza. Então, a gente viu ali que todo o entorno da casa dela foi atingida. Então, ali era muito temeroso, por mais que a casa estivesse aparentemente intacta, né? Não fiz uma vistoria lá, mas pelas imagens que eu estou vendo. Mesmo que a casa não tenha apresentado rachadura, esteja intacta, é uma casa que ela já é vulnerável por si só pelo local em que ela está colocada. Essas marcações são normais, assim, da defesa civil mesmo? Vocês colocam números? É, isso depende muito da região, né? Aqui no Rio nós temos um órgão que atua mais nessa questão, por exemplo, aqui no caso é a Secretaria Municipal de Habitação, que vai atender essas famílias. Então, lá na região, provavelmente, era algum órgão lá do município ou mesmo do estado. Então, a gente marca as casas para identificar, para facilitar a nossa visualização que aquela casa já foi atendida. Agora, em caso de chuva forte, né, e a gente está numa época que isso realmente acontece, que tipo de orientação vocês dão às pessoas? E aí, a gente estava antes lembrando aqui do caso daquela família, lá na divisa entre Rio de Janeiro e Minas, né, se não me engano, cidade de Sapucaia, que as pessoas saíram da sua casa com medo que a casa pudesse desabar, se esconderam dentro de um carro, de um fusca, e a família inteira acabou sendo soterrada, né? Qual é a saída, quando começa a chover forte? Nós sabemos que no nosso país como um todo, principalmente aqui na nossa região, o Sudeste, o Rio de Janeiro, as chuvas são um grande problema. Então, o verão já é uma época que a gente tem que ficar alerta. Só que o nosso trabalho tem que começar antes do verão. Então, ano passado, por exemplo, apenas para citar como exemplo, a Defesa Civil Municipal do Rio, ela trabalhou muito na preparação dos moradores. Então, ela utilizou os agentes comunitários de saúde, que são pessoas que já moram e trabalham na comunidade, e capacitou esses profissionais. Belo reforço, hein? Muito bom, porque além de eles terem um número muito representativo, eles são pessoas que conhecem a comunidade como ninguém. Eles já estão na comunidade. Em nenhum lugar do mundo, o poder público vai estar no local imediatamente no desastre, logo após o desastre. Essas pessoas, de certa forma, estão representando a Defesa Civil e estão na comunidade. Então, esse é um ponto. Preparar as comunidades. Se a gente usou, aproveitou a estrutura do Programa Saúde na Família, dos agentes comunitários de saúde, ótimo. As cidades que não têm essa estrutura, ainda não têm, estão implementando, pode-se trabalhar com núcleos comunitários de Defesa Civil, de treinar os moradores. E que tipo de treinamento vocês dão nesse caso? Pois é, junto com isso, uma ação que foi feita junto com o treinamento dos moradores, foi a implantação do sistema de alerta e alarme comunitário. Esses agentes comunitários, eles têm telefone celular que recebem mensagem de texto de alerta de chuva. E, além disso, foi instalado um sistema de alarme com sirenes, em vários morros da cidade. Atualmente, são 66 comunidades da cidade que possuem isso. Na região serrana, isso já foi instalado também. Infelizmente, em Sapucaia, ainda não tinha chegado. Mas, o que que envolve tudo isso? Nesse treinamento dos moradores, no sistema de alerta e alarme comunitário, são realizados exercícios simulados. Com isso, a população se acostuma, ela cria uma cultura de prevenção. Ela se acostuma a lidar com esse problema, que por muito tempo no Brasil, achou-se que não era necessário. No Japão, nos países desenvolvidos que lidam com o desastre há muito tempo, isso já é corriqueiro. As crianças na escola já aprendem isso. Então, nesses treinamentos, nesses exercícios simulados, as pessoas conhecem os locais seguros das suas comunidades, que a gente chama de pontos de apoio. Eles já foram identificados por nós. Então, o que aconteceu ali no exemplo de Sapucaia, que você citou? A gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Marcelo, tem algum telefone que você queira deixar? Um site onde as pessoas possam buscar mais informações? Claro, claro. Nosso site tem as informações, inclusive, sobre o nosso sistema de alerta e alarme comunitário, sobre os pontos de apoio, www.rio.rj.gov.br. barra defesa civil. Defesa civil. Então, tem bastante informação lá. Vocês conhecerem o nosso treinamento dos moradores. Excelente ideia, né? O Brasil inteiro pode copiar, inclusive. Certamente. Uma ideia bacana e exemplar. Obrigada mais uma vez, Marcelo Abeleira, da Defesa Civil, Engenheiro Civil de lá. Obrigado. Agradeço a oportunidade aí do Canal Futura. Bom, na sequência, então, voltaremos aqui com o Conexão. Até já. Tchau.